Alonso, bom dia. A gente está fazendo as contas aqui, quase três meses, dois meses e pouco você está aqui no Atlético e você hoje é uma referência dentro do elenco. Nas redes sociais o torcedor já te trata como um ídolo do clube. Você esperava isso tudo tão rapidamente, o time na liderança do campeonato? Bom, eu acho que é o resultado de tudo o que estamos fazendo. Creemos neste projeto, estamos trabalhando para poder seguir por este caminho, que é estar arriba no torneio, seguir ganando. A nível personal, me sinto muito feliz por tudo o que vengo fazendo, por tudo o que venimos conseguindo. Então, creio que o único que queda por fazer é seguir trabalhando, seguir dando o maior esforço para que o equipe siga cosechando vitórias e sigamos aí, arriba no torneio. O Júnior Alonso, bom dia. É o Marcos Botelho da Rádio da Massa Atleticana 90.3. Desde a sua chegada ao Atlético, as escalações têm sido você e mais dez. Eu gostaria que você avaliasse não só o seu desempenho, mas também a grande confiança que o Sampaoli tem tido no seu trabalho. Sim, tive, por dizer, de alguma maneira, um pouco de sorte por jogar todos os partidos. Também é certo que tenho a confiança do treinador, dos meus companheiros. Como disse anteriormente, me preparo para poder jogar todos os partidos. Me sinto muito bem físicamente, futbolísticamente com muita confiança. e, bom, trato sempre de dar o meu maior esforço dentro do campo de jogo, o dia do partido, os dias de treinamento também. Então, bom, me sinto muito, muito contento por tudo o que estou passando a nível individual e com o equipe também a nível coletivo. Alonso, bom dia. Bom dia, companheiros. Fábio Vital, Rádio Inconfidência, Rede Minas. Alonso, sobre esse bom momento da equipe, há um equilíbrio muito interessante nesse momento entre defesa e ataque. Por mais que o Sampaoli altere jogadores ou até o esquema, o time continua funcionando. O que tem sido aí para você o grande diferencial do Atlético nesse começo de temporada, nesse começo de brasileiro, em que as mudanças não têm, assim, prejudicado tanto a equipe? Sim, acho que está indo muito bem, apesar de que podem mudar alguns nomes, alguns esquemas, que o treinador pode variar, porque todos estão fazendo um grande trabalho. Acho que o equipe está trabalhando muito bem, todos os jogadores estão preparados para poder jogar. Quando lhe toca a um a sua oportunidade, trata de aprovecharlo. E acho que por isso estão dando os resultados, apesar de que podem mudar os nomes ou o esquema, como bem lhe disse, o resultado quase sempre vai ser o mesmo, porque estamos trabalhando muito bem. Todos por igual, todos esperando a sua oportunidade. E acho que o resultado de que estemos hoje na punta do torneio, se deve a isso, a que todos estão muito bem, estão trabalhando bastante bem. E cada vez que lhe toca ingressar, dá o seu maior esforço e está preparado para isso. Oi, Júnior. Bom dia, Igor, da Rádio 98. Eu queria que você falasse, dentro dessas suas duas respostas, né? Primeiro, você, estando em todos os jogos, depois com todas as trocas que são feitas pelo Sampaoli, você já trabalhou aqui no Atlético mesmo com praticamente todos os zagueiros. Só que a dupla que tem jogado mais é você e o Hever, o Hever que é, talvez, um dos grandes ídolos dessa torcida do Atlético, um dos maiores defensores que já vestiram a camisa do Atlético e agora está com esse problema aí, dessa fratura no nariz, né? Como que é jogar ao lado do Hever? Qual o diferencial? Por que que essa dupla, Hever e Alonso, encaixou tão bem e tem conseguido tantos grandes feitos aí com a camisa do Atlético? Sim, bem, sabemos da experiência que tem o Hever. Como bem o dê, é um ídolo aqui do Atlético, da gente. Me sinto muito feliz por poder jogar ao lado dele, como de qualquer um dos meus companheiros. Neste caso, nos tocou jogar mais partidos juntos. Talvez, com sua experiência, nos manejamos um pouco melhor, maneja muito bem os tempos do partido. Eu, dentro da minha juventude e da minha experiência também, trato de ajudá-lo a ele, ele me ajudou a mim, e, bom, nos complementamos muito bem dentro do campo de jogo. Hoje em dia tem um pequeno problema, não sabemos se pode estar para o partido do fim de semana ou não, mas o importante também é que há outros jogadores que estão muito bem preparados, como Igor, Gabriel, Bueno, que podem esperar sua oportunidade e que o podem aprovechar também. Alonso, Pansieri, Rádio Itatiaia. Eu gostaria de te perguntar uma coisa relacionada a essa sua adaptação. Você chega ao Atlético e vai ganhando a torcida, já foi colocado para você a questão dos vários jogos que tem dentro do time do Sampaoli. Você imaginava, Alonso, quando chegou, por exemplo, a proposta que daria tão certo, que seria tão importante também para a sua carreira, essa chegada ao Atlético? Sim, realmente, quando tuve a proposta do clube e também quando falei com o treinador, o projeto foi muito importante, então, acho que arrancando de aí, você tinha uma expectativa muito importante com o equipe, com tudo o que podia passar, mas você nunca espera demasiado, você tem sempre um pouco de dúvida, em este caso, arrancamos muito bem, estamos muito bem, está indo como tudo estamos esperando, estamos arriba, estamos na punta, jogando muito bem também. Então, muito feliz por tudo a nível individual, a nível personal, porque me preparé para isso, me preparé para jogar, para estar em um alto nível, acho que o estou conseguindo, e a nível coletivo também, porque o equipe está trabalhando muito, estamos jogando muito bem, acho que, a nível general, fomos bastante superiores que os rivales, então, isso nos deixa um pouco de tranquilidade para poder seguir trabalhando e melhorando. Júnior Alonso, bom dia, é o Nelson Rafael, da Rádio Eldorado, de Sete Lagoas. Ô Júnior, dos próximos cinco jogos pela frente com o Atlético, tem quatro que são dentro de casa, são dos seus domínios, e por mais que não tenha torcida, o Atlético está muito bem dentro de casa, a única equipe do campeonato com 100% de aproveitamento. vocês acham, dentro do grupo, que chegou esse momento, esses quatro jogos dentro de casa, numa sequência agora, chegou numa hora específica para o Atlético se consolidar cada vez mais na liderança do campeonato? Sim, acho que nós como equipe temos a obrigação de quando jogamos em casa de ganhar e de sermos fortes, até o momento, o temos conseguido, temos ganado todos os partidos, nos sentimos contentos por isso, mas eu acho que falar de outra coisa seria muito rápido, quedam vários partidos ainda, sabemos que temos que ir passo a passo, ganhar o fim de semana, e assim cada partidão para poder seguir em busca do objetivo. Mas o importante sempre quando jogamos de local é fazermos fortes em casa, ganhar todos os partidos e assim quando saímos também ter a chance de poder sumar. Mas neste caso temos quatro partidos que vão ser muito importantes, como são todos, mas muito especial porque jogamos em casa e em casa temos que ser muito fortes. Bom dia Júnior Alonso, Renato Paim da TV Bandeirantes, eu queria saber de você, você está falando dos próximos jogos, jogos em casa, vocês têm alguma meta, algum objetivo que o São Paulo traça com vocês pensando tanto na liderança quanto no campeonato como um todo? Vocês têm essa meta de ganhar em três jogos, algum número, como é que vocês pensam? Quais são as metas que o São Paulo coloca para vocês de objetivos no Campeonato Brasileiro? Não, nós temos a obrigação de ganhar todos os partidos. Não pensamos menos que isso, não temos o pensamento de quatro partidos, ganhar dois, ou sumar oito pontos ou nove pontos, não. Nós temos a obrigação de ganhar cada jogo, nos preparamos para isso, assim que nossa meta é essa. Agora temos um partido no fim de semana contra um rival muito importante, temos a obrigação de ganhar, e assim com cada partido, seja o rival que seja. Essa é a nossa obrigação, porque temos um objetivo que é muito grande, que é poder ser campeão, mas para isso temos que ir passo a passo e ganhar todos os partidos, seja o rival que seja. Bom dia, Júnior Alonso, Juliano Pato, da Rádio 93. Então, Júnior, quando você ficou sabendo que viria para o Atlético, você disse a alguns colegas que fez uma preparação física totalmente voltada a um campeonato longevo, como é o Campeonato Brasileiro. Como foi essa preparação? O que foi feito para que o Júnior Alonso possa ter jogado, salvo engano, todos os jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro? E mais, você teria a intenção de se naturalizar brasileiro para que possa representar a seleção do país? Olha, minha preparação foi dessa maneira. Quando já tinha, digamos, a comunicação do clube, que queria contar comigo, e do técnico também, fui e me fiz os estudos, um análise, um estudo general, de aí, de acordo com esses resultados, me fizeram um plan de treinamento físico, no qual durou quase um mês, verdade? Me preparé bastante bem, fiz toda a base, praticamente. O único que talvez naquele momento me faltava era trabalhar um pouco com o balão, que eu fiz quando cheguei aqui, no Atlético, sim, com meus companheiros, mas a base da preparação física, os trabalhos de força, de velocidade, o fiz todo estando em meu país, trabalhando muito forte, e acho que isso me ajudou bastante para que, quando chegue aqui, possa estar preparado para a competência. E, mirá, eu sou paraguaios. Bom, isso não há dúvida, não penso em outra seleção, respeito muito a seleção brasileira, ou outras seleções também, mas eu vou representar sempre a meu país, sempre que querem contar comigo, e se não também, porque sou paraguaios, toda minha família é paraguaios, meus filhos são paraguaios, então, sou fiel a meu país e a minha pátria. Bom dia, Alonso, Paulo Neto, da Rádio Lavras. Voltando ainda no jogo contra o Atlético-Guaniense, muitos contra-ataques do time adversário, explorando as subidas dos laterais, tanto o Guga, quanto o Arana, e sempre pegando vocês, dupla de zaga, vocês que têm que fazer essa cobertura. o que está faltando para acabar com essas jogadas que são exploradas pelo time adversário, jogando nas costas dos dois laterais? Sim, normalmente acontece isso, porque somos um equipe que joga muito no campo rival, temos muita posição, e atacamos muito, sim? há momentos do jogo em que o rival pode recuperar o balão e sair rápido. Em esses momentos é onde nós temos que tratar de ter duas opções, de cortar o avanço rival em seu próprio campo, ou de replegar mais rápido. Em este caso, os que jogam atrás, que pode ser eu, o o o o que seja, têm a obrigação de fazer as coberturas por o lateral, e que o equipe possa voltar o mais rápido possível. de igual maneira, nossa obrigação sempre é quando atacamos, tratar de recuperar novamente o balão no campo rival, assim evitando as transições, que é o que muitas vezes nos pode enganar, porque jogamos muito arriba e deixamos muitos espaços atrás. O Júnior El Marcos novamente, aproveitando a pergunta e a sua resposta, este estilo do Jorge Sampaoli, do time aumentar, subir as linhas, deixa exposto à defesa, e já tem três partidas que você está pendurado com dois cartões amarelos. de certa forma, isto interfere no seu jeito de jogar, ou pouco importa para você, você entra não pensando em estar pendurado e se tomar um outro cartão, desfalcar o Atlético em futuras partidas. Não, eu sempre, sempre entro pensando no jogo, não penso muito na tarjeta amarilla que posso chegar a ganhar, se cometo uma falta ou algo. Jogamos com esse risco sempre de deixar muito esse espaço atrás, porque é nosso estilo de jogar, é, por dizerlo de alguma maneira, é nossa arma principal, o jogo, não conhecemos outro estilo, então, um tem que estar preparado, se, em este caso, tenho companheiros também a meu lado que me ajudam bastante a hora de poder cubrir se tenho algum erro, ou se posso evitar fazer uma falta, mas não penso em uma tarjeta nem me vou limitar a fazer alguma falta se o tenho que fazer, porque essa é a minha obrigação como defensor. Alonso, você, quando começou na carreira profissional, fez muitos gols pelo Serro Portenho, depois também pelo Lille, alguns, e de lá pra cá, esse requisito de gols não tem aparecido na sua carreira. É um desejo seu voltar a marcar gols, ou você entende que o defensor precisa primeiramente se preocupar com a defesa e o gol é uma coisa secundária. O que você pensa sobre isso? Sim, tenho muitas ganas de poder convertir. Hace bastante tempo que não pude convertir um gol. Estou, por dizer, de alguma maneira, muito ansioso. Trabajamos sempre na pelota parada, em alguns partidos me tocou rematar fora do área, trato de buscar meu gol. Se não se dá, bom, tenho a tranquilidade de que tem companheiros que o estão fazendo também, mas a maior obrigação é poder defender meu arco, defender o equipe e poder ser parte do jogo também, verdade? Mas, sim, estou muito ansioso de poder convertir e espero que se possa dar muito pronto algum gol com a camiseta. Alonso, Pancieri da Itaichae de novo, eu queria te perguntar sobre duas coisas. A primeira, a sua qualidade, no desenrolar do jogo, num passe, numa visão, às vezes se manda e dá um chute ali de fora da área que leva perigo ao adversário. E uma outra questão tem a ver com a importância do Galo somar pontos nesse início de campeonato, aproveitar, por exemplo, mais um jogo em casa, respeitando o Grêmio, mas com essa vocação ofensiva do Galo. Sim, eu sempre de ser uma opção para meus companheiros na hora de jogar. Eu acho que a saída de atrás é muito importante se é limpa, se temos a possibilidade de controlar o jogo. Eu acho que posso cumprir essa função, estou fazendo bastante bem. E com respeito ao outro, é muito importante sumar em casa, sumar contra um grande rival como Grêmio, mas eu acho que o mais importante hoje é também sumar todos os pontos possíveis, já que os rivales também têm outros partidos, como Copa Libertadores, Copa de Brasil, então, nós temos a obrigação de, nestas semanas, mais que nada, ir sumando todos os pontos possíveis, ganhar todos os partidos, assim poder seguir em caminho a que queremos. Alonso, ao Nelson novamente, você já teve uma passagem pelo futebol europeu, mas não num grande centro, jogou ali na França. Você considera que essas grandes atuações que você vem fazendo com o Galo e conquistando... Não, não escutei. ...grandes títulos europeus... me escutou? Não, não, não. Pode repetir a pergunta. Perdão, perdão. Você já teve aí uma passagem pelo futebol europeu, né, Alonso? Mas não num grande centro. Você considera que grandes atuações pelo Galo e sendo... conquistando títulos, você vai receber essa oportunidade de jogar num grande centro lá na Europa? E um nunca sabe que... que oportunidade pode chegar. Hoje... hoje em dia eu só estou pensando no Atlético Mineiro, poder jogar cada dia melhor, poder sentirme bem, sentirme a gosto, me sinto muito feliz na cidade, com o equipe, com como estamos jogando. depois, e se no futuro se chega a dar uma oportunidade como essa, bueno, seguramente analisaremos com o equipe, com o clube, se é que lhe convina o clube, se me convina a mim, mas hoje em dia só estou pensando no equipe e em jogar cada vez melhor. Júnior, o Atlético hoje tem um time hispano, vamos dizer assim, com muitos jogadores de várias nacionalidades, mas que muitos falam espanhol, além da comissão técnica do São Paulo. Isso tem ajudado vocês compreenderem e assimilarem melhor o trabalho do Jorge São Paulo? Sim, sempre é muito importante poder ter gente que fale teu mesmo idioma para que a adaptação seja mais rápida. Mas em quanto ao trabalho, me adapté muito rápido porque tive treinadores também que trabalhavam mais ou menos com a mesma ideia, de ser um equipe que pressione arriba, de ser um equipe protagonista, que joguemos sempre com a posição do balão, então, acho que também minha adaptação com o equipe se deu de forma muito rápida por todos estes detalhes que estou nombrando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.